Oi, Terminha! Tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos estudar os números do 30 ao 39. Olha só! Lembrando que nós temos as dezenas e as unidades. É dessa forma que nós organizamos os números do nosso sistema, não é verdade? Então, olha só! O 30 são 3 dezenas. É o número 10, 3 vezes. E o 39 são 3 dezenas e 9 unidades, certo? Então, agora vamos contar comigo os números do 30 ao 39. Vamos observar aqui no quadro, olha só! O 3 e o 0, 30. O 3 e o 1, 31. O 3 e o 2, 32. O 3 e o 3, 33. O 3 e o 4, 34. O 3 e o 5, 35. O 3 e o 6, 36. O 3 e o 7, 37. O 3 e o 8, 38. E o 3 e o 9, 39. Ok? Tranquilo, né? Vamos dar uma olhadinha agora nas atividades do nosso livro. O nosso livro sempre traz para representar o material dourado, que é essas colunas aqui, ó. Tá vendo? É um material concreto. A gente pode ver ao vivo na escola algum dia. Mas, por enquanto, a gente vai observando no livro. É uma coluna com 10 unidades. É uma dezena. O 30 são 3 dezenas, certo? E aí, olha só. Lá no número 1 tem um calendário. Tem alguns números que já estão aí e outros que estão faltando. Geralmente, o mês tem 30 dias. Alguns tem 31, né? E tem em fevereiro que tem 28. Esse calendário é de um mês com 30 dias. Vocês vão completar na sequência com os números que estão faltando. Tá bom? E aqui no número 2, vocês vão fazer a leitura. Tá escrito o número por extenso. Na letra A, tá escrito 35. Vocês vão escrever em algarismos. Igual eu fiz aqui de azul, ó. O 3 e o 5, que equivale ao 35. Certo? Depois, aqui na página 105, tem um jardim com muitas flores. Estão vendo? Vocês vão contar 30 flores e pintá-las. Só 30, tá bom? Conta 30 florzinhas e pinta. E aqui, no nosso trem, estão faltando alguns números que fazem parte dessa sequência de números, do 30 ao 39. Vocês vão observar quais estão faltando e completar os vagões aqui, ó, do nosso trem. Tá bom? E no número 5, olha só. Nós temos o exercício com material dourado. Então, olha só. As torres que estão completinhas aqui, é uma dezena. Então, 3 torres são 3 dezenas, que é o número 30. E as unidades, que é os quadradinhos que estão sozinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, dezenas, nós temos 3. Vocês vão colocar aqui, ó, de pauzinhos e o número. E unidades, nós temos 5. Então, vocês vão colocar 5 pauzinhos, o número 5 e embaixo escrever o número por extenso. 35, tá bom? E na página 106, continua esse exercício. E depois tem uma régua aqui, ó, pra você completar com os números que estão faltando. Tá bom? E o último exercício desse conteúdo é um exercício de você fazer a correspondência. Aqui desse lado está escrito os números 34, 32, 37. E do outro lado tem o algarismo, que são os numerais. Vocês vão ler e ligar no que for correspondente, tá bom? Essa é a nossa atividade de hoje, tá bem tranquilo. Tenho certeza que todos vocês vão tirar de letra, tá bom? Tchau, tchau. Um beijo e até a próxima aula.